E agora a Cláudia Leite deixa escapar um segredo do The Voice. Logo após a estreia da segunda temporada do The Voice Brasil, Cláudia Leite tirou uma noite de folga pra curtir com o maridão. Tô de folga hoje. Que milagre, né? Eu tirei um final de semana de folga pra mim, pra ficar com a minha família. Fazia um tempo que eu não fazia isso. E é sensacional, eu tô de folga. E os filhotes? Tão em casa agora. Meus filhos tão descansando. Até com filho pequeno, né, Cláudia? Tem que ter um tempinho só pro marido também? Um tempinho só pra si mesma. É difícil, que a gente fica muito na de cuidar deles. E acaba cuidando também de tudo em volta. Porque o senso maternal fica ainda mais aguçado no segundo. E aí é bagaceiro. Mas tá tudo ótimo, sabe? Administra-se bem quando se tem Deus. Tá tudo certo. Tem que vir uma Claudinha agora, uma menina, não tem? Mas a Rafa só tem um ano, peraí. Mas eu quero, eu quero. Atualmente, a menina dos olhos de Cláudia tem sido The Voice Brasil, que acaba de estrear uma nova temporada. Será que assim como acontece com os filhos, a experiência da primeira temporada ajuda na hora de apresentar a segunda? Eu acho que a gente só tá mais relaxado, assim, na cadeira. Tá todo mundo mais tranquilo. Porque sabe que ali é divertido. Que é uma oportunidade pra quem tá aparecendo ali. Não tem mais aquela carga de antes, sabe? Ai, meu Deus, aquelas histórias. Ainda continuo emocionando, mas já não é mais tão pesado, sabe? A atração voltou ao ar com algumas novidades. O horário novo, quinta-feira, é outro público, é uma expectativa diferente? Foi o maior sucesso. A gente ontem teve notícias do Ibope e tal. É claro que a gente que participa, que é artista, não se envolve muito com números. Mas a gente fica sabendo que isso é legal pra equipe toda, motiva todo mundo. Então, foi o maior sucesso. A gente ganhou o horário nobre. É uma conquista da equipe, de Boninho, de Creso, que são sensacionais. O padrão daquilo ali é global mesmo. O global não só no sentido de globo, né? É universal, uma coisa de mundo. Eu tenho Maria Gadu como assistente. Tenho o Ed ainda por telefone, então, vê se é outro, eu vou consultá-lo também. Tá tudo igual. Ah, gente, é aquilo ali que vocês veem. Tem uma química muito grande entre os quatro técnicos, isso é fato. Eu acho que tá evidente pra todo mundo. A gente se gosta muito, se quer muito bem. E muito embora tenha aquela coisa de, ah, é um jogo, tem uma competição. No fundo, o que a gente quer ali é ver o cara que tá lá na frente brilhar. Então, é muito empenho em distribuir a energia da gente. Nesse programa, não são apenas os participantes que mostram seus talentos. A gente ensaiou todas as músicas que a gente vai apresentar no decorrer do programa, antes, com antecedência. Levamos a gravação pra casa. E a gente se divertiu. Foi uma tarde onde a gente ensaiou as músicas, acho que cinco músicas, e onde a gente só se divertia, só se entregava a emoção ali de fazer a música. A apresentação dos jurados do The Voice só não foi mais impressionante do que a que aconteceu na mesma noite, em Amor e Sexo, onde, entre peladões, o Taviano Costa fez um strip-tease. Sabe o que eu falei? Aí me disseram assim, não, é no plural, é isso. Fernanda Lima é diva. As gravações do The Voice Brasil estão à frente do que está sendo exibido. Será que, Cláudia, adianta alguma coisa do próximo programa pra gente? A gente já gravou o segundo programa, estamos indo pro terceiro essa semana agora. Vocês não viram nada. O negócio tá emocionante. Vocês vão ver.